Bom dia, Nação Azulina. Estamos iniciando a quarta edição da nossa coletiva de imprensa, com a presença hoje de dois integrantes da nossa comissão técnica, o auxiliar técnico direto de Eduardo Batista Marcio Goiano e o preparador físico Caio Gili. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Play Live no The Square e a gente já vai iniciar abrindo o bom dia do Marcio. Bom dia, Marcio. Saúde à Nação Azulina e nossos colegas de imprensa. Bom dia, Matheus. Bom dia, Nação Azulina e os amigos da imprensa. Acho que é o nosso primeiro contato com o pessoal. É um prazer aqui estar falando com vocês. Marcio Goiano, muita história dentro do futebol. Warner Oliveira, bom dia para você, Warner. Bom dia para você. Um abraço para o Matheus. Um abraço para o Márcio também. Márcio, a gente ainda não teve um momento desde a chegada de vocês. A coisa foi um pouco mais em transição e o CSA viveu aquele momento do técnico Eduardo Batista estar vivenciando a arrumação do time. E no momento que vocês estavam mais realmente integrados e o time começou a dar uma nova cara, essa história da pandemia surgiu. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória também. Fizesse uma apresentação do teu trabalho e como é que é isso junto do próprio técnico Eduardo Batista. Mais uma vez, bom dia, Márcio. Bom dia, Warner. Eu sou... tem vários o Márcio Goiano, né? E eu sou ex-atleta, né? Joguei futebol aí... comecei no Goiânia em 88. Tive uma trajetória aí bacana, bem legal no futebol. Joguei no Internacional, no Curitiba, na Portuguesa, na Ponte Preta, no Gama, no final de carreira já. Conheço o Eduardo desde 2001, fui atleta do pai dele, né? Do Nelcio Batista. E a gente teve uma vivência mais próxima ainda em 2018, quando eu trabalhava no Curitiba. Eu era auxiliar técnico do Curitiba, permanente. E o Eduardo foi para o Curitiba e eu já o conhecia, mas a gente teve uma convivência mais próxima, né? E aí, quando ele saiu do Curitiba, ele fez o convite, né? Eu acharia que eu fizesse parte da comissão dele. E aí, a primeira oportunidade que teve, a gente começou a trabalhar junto e... Pra mim é o maior orgulho ser auxiliado do Eduardo. É a maior honra. É isso aí, Márcio. Já são quanto tempo, já são quantos anos que você trabalha como auxiliar dele? Como auxiliar do Eduardo, desde o ano passado. Desde o início do ano passado. Mas a gente trabalhou junto em 2018 no Curitiba. Ele foi com outro auxiliar que trabalhava com ele, né? E as nossas ideias meio que batem, né? E é óbvio que o auxiliar tem que entender o seu lugar. A gente... Eu converso muito, principalmente com o Caio, né? Que a gente vai todos os dias junto para o treino. Sobre a questão do papel do auxiliar, né? O auxiliar não pode querer que o treinador faça o que o auxiliar quer. Eu vejo assim como o papel do auxiliar está provocando o treinador a pensar, né? Está dando aquelas questionadas de maneira sutil, né? Porque se o auxiliar concordar com tudo que o treinador fizer, ele falar amém, não tem porquê o treinador ter um auxiliar, né? E é bacana. O Eduardo é um cara muito aberto ao diálogo. E, graças a Deus, tem dado certo. Nós chegamos aqui, né, Warne? Nós tivemos uma sequência de jogos. Domingo e quarta, domingo e quarta. A gente não tinha tempo para treinar e para ajustar o time. Você pode observar, né? E o torcedor azulino também pode observar que, quando a gente teve uma semana cheia para trabalhar, o nosso time já teve outra postura, né? Já começou a ter a cara do Eduardo, né? Já foi um time mais organizado, né? Quando a gente teve a semana cheia para ajustar o time. Tanto na parte física, quanto na parte técnica e tática. Aí foi, logo em seguida, né? Veio a pandemia, alguns dias depois. Mas faz parte. Não cai uma folha de uma árvore se não é com permissão de Deus, né? E eu creio que a gente vai voltar melhor em todos os aspectos aí. Pós-pandemia aí. Pós-pandemia não, né? Porque a gente já está voltando. Os treinamentos têm mostrado para a gente que... E as avaliações? Que os atletas voltaram melhor do que quando voltaram das férias em janeiro. Acho que eles 30 dias de férias, onde o atleta tem toda a liberdade, né? Para extravasar, para fazer o que quer. E são 30 dias. E agora nós ficamos aí 90 dias, praticamente. Teve os treinos por videoconferência também. E os atletas voltaram, assim, nos surpreenderam. Isso é muito bom para que a gente possa voltar melhor aí para as próximas competições, né? Exatamente, Márcio. E sem dúvida nenhuma, esse período de quarentena, ele serviu também, de uma certa forma, para naqueles trabalhos de videoconferência, criar uma aproximação também entre os atletas, entre a comissão. E aí a gente vai para abrir a nossa segunda pergunta. Eu vou com o Jean Nascimento. Jean, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Márcio. Bom dia, Matheus. Márcio, você como atleta, você tem aí uma longa carreira, como o Matheus frisou. Desde 91 você começou a sua carreira. Mas você nunca esteve num momento de pandemia. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho como foi viver esse momento fora dos gramados, do outro lado do campo. Bom dia, Jean. Foi totalmente atípico, né? Muito diferente. Eu, os primeiros dez dias, eu fiquei meio em pânico. Eu estou sozinho aqui em Maceió. Eu fiquei meio em pânico. Eu acordava no meio da noite aí, preocupado, com medo de morrer. Que no início deu aquelas informações, era que se você tivesse a Covid, você já estava condenado à morte, né? Lá no início. E não é bem assim, né? As coisas não são bem assim. E aí, quando iniciou os treinos por videoconferência, melhorou para todo mundo, né? Porque a gente estava interagindo todos os dias. Eu creio que esse momento aí de pandemia, eu falo que veio para dar um tapa na cara das pessoas também, para ter mais humildade, dar valor a várias coisas que a gente não dava valor. Às vezes, o simples fato de... Vou dar um exemplo aqui de Maceió, de ir à praia, né? Acho que hoje que foi liberado, ia para andar no calçadão da praia. E o alagoano ficou privado de ir à praia. E a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que existe em Maceió é a praia. E a gente não pôde ir, passar do lado e não poder pisar na areia. E fora você não poder exercer aquilo que você mais gosta, né? O dom que Deus lhe deu, que é o atleta de futebol. Que a gente que vive de futebol, eu vou falar de mim. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar com futebol. A única coisa que eu sei fazer é isso. Era o sonho que eu tinha de jogar futebol, eu joguei. E aí agora Deus me permitiu também a continuar vivendo do futebol, né? Que é a coisa que eu mais amo fazer. E nessa pandemia nós ficamos privados, né? De tudo isso. Até os próprios atletas a gente percebe que... Voltaram melhor, com a cabeça melhor, com mais foco. E a gente... O ambiente, o dia a dia do futebol é muito diferente. Tem os... Em todo o elenco tem os engraçados, né? Os que descontraem o grupo. Não que são palhaços, mas são... São os caras que, às vezes, um chega meio triste e ele faz uma brincadeira e acaba descontraindo a galera. E a gente sentiu falta demais disso aí. Foi... É um momento... Esse momento de pandemia aí, principalmente para quem vive do esporte. É uma coisa assim que a gente busca explicação, mas a gente não consegue explicar o tamanho do dano, né? Que, em todos os aspectos aí, que foi, né? Que está sendo essa pandemia aí, né? É um transtorno para o mundo inteiro, em todas as áreas. A gente até, quando estava vindo aqui para o estúdio, a gente estava observando, né? Que hoje a praia, você falou da praia aí, está com... Maré negativa, o pessoal... Apesar do prefeito só ter liberado para segunda-feira, já tinha gente ali fazendo atividade esportiva, tomando um banho de praia, então, sem dúvida nenhuma, isso é algo que, aqui em Maceió, essa peculiaridade faz falta. Agora a gente vai com o Fernando Paiva, lá da TV Gazeta. Fernando, bom dia para você aí, bom trabalho. E faça sua pergunta aí para o Márcio. Bom dia para o Márcio. Nessa época da pandemia, a gente viu que o CSA teve aqueles treinos em casa, e não só a parte física, foi trabalhado também a parte tática, o Eduardo já comentou com a gente, alguns jogadores também já falaram. Queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva, como é que foram esses treinos táticos, como é que você acha que o grupo recebeu, como é que você viu também ter esse desafio de ter que fazer nesse momento, esse tipo de treino? Bom dia, Fernando. Exatamente, a gente teve vários vídeos da parte tática, a gente acompanhando as coisas boas, a gente tem que pegar as coisas boas, né? A gente estudando aí, o campeonato alemão voltou primeiro, e a gente acompanhando o RB Leipzig, lá da Alemanha, que vem jogando futebol moderno, muito moderno, a gente estudando essas equipes, estudando o que eles têm de bom, e passando para os atletas, né? Porque o atleta brasileiro, ele ainda é uma, assim, é meio que cultural. O jogador brasileiro, eu te falo isso como ex-atleta, porque eu vivi isso aí. Ele não tem muita paciência para estudar, não são todos, mas boa parte ele não tem paciência para estudar o adversário, ele não tem paciência para fazer uma autoanálise, e às vezes a gente passa uma, manda um vídeo, a visualização desse vídeo não é 100%, a gente precisa estar cobrando, né? E o Eduardo fez um trabalho muito bacana aí na parte tática, nessas videoconferências, falando das variações táticas, que a gente pode fazer durante o jogo, o que a gente vem pensando para o retorno das competições. E, assim, a gente teve uma resposta muito boa, muito boa mesmo, assim, o nível de atenção e de questionamentos, né? Porque, na realidade, é uma sala de aula, né? E a sala de aula, quando os alunos questionam, querem saber um pouco mais, é sinal que querem aprender, que querem assimilar. E esse período aí, esses três meses aí, com os vídeos da parte tática, a gente teve uma resposta muito boa, muito boa mesmo, nos surpreendeu. Foi um momento de refletir o futebol do mundo todo, né? E a gente sabe que, em vários países, existem jogadores brasileiros, né? Então, sem dúvida nenhuma, se o atleta brasileiro consegue ir para lá e entrar na filosofia de jogo do país, ali, do treinador, com certeza dá para trazer alguma coisa de lá para cá. O Max Cavalcante caiu o sinal dele, do Acta, e assim que for reestabilizado, a gente já coloca ele de primeiro na pergunta. Voltou? O pessoal da técnica acabou de falar aqui que voltou. O Max, bom dia para você, se já estiver ok aí, pode fazer a sua pergunta para o Márcio. Bom dia, Matheus. Bom dia, amigos da imprensa. Bom dia, Márcio. Satisfação estar com você aqui. É o seguinte, já que a gente está falando, e você falou que é uma aula, né? É uma sala de aula, foram esses trabalhos. A minha pergunta é basicamente o seguinte, existe uma tarefa de casa, também da parte tática, porque da parte física, a gente sabe que existe o treino ali, que todo mundo faz junto, mas provavelmente tem um deverzinho de casa também. Da parte tática, né? Esses estudos aí que vocês fizeram, tem um deverzinho de casa também, para a rapaziada fazer? Como é que se avalia a parte tática? A parte física, dá para avaliar, né? Ali nos dados e tal, mas a parte tática, como é que se avalia se o jogador está pronto para se encaixar no perfil, tem um livro de jogadas, um playbook, algo assim? Muito bom dia. Bom dia. A gente fala que, e é o que a gente sempre fala para os atletas e nas lives, tanto dos treinos físicos quanto da parte tática, é que aquele que se dedica, que se prepara melhor, tanto na parte física quanto na parte tática, vai sair na frente. Aquele que tem a maior atenção, que realmente está observando aquilo que o treinador está pedindo, aquilo que o Eduardo está pedindo, as variações, os atacantes, os meias, ao invés de vir buscar a bola no pé do volante, atacar a linha, a linha de defesa adversária, buscar jogar entre linhas ali, tipo assim, aqueles que prestam atenção de verdade, vão sair na frente. E o dever de casa é a gente pelas redes sociais, por telefone, conversando com os atletas individualmente, a gente faz aquelas perguntinhas básicas, para ver se o atleta realmente prestou atenção na parte tática, naquilo que o Eduardo está pedindo, aquilo que a gente está pedindo. E quando a gente voltou a treinar, a ter o contato diariamente, a gente está sempre perguntando e nas reuniões da comissão técnica, a gente está antenado naqueles que estão atentos, estão atentos no que está sendo pedido. E graças a Deus, assim, o torcedor azulino pode ficar tranquilo que esse retorno aí, depois desses três meses aí, todos os atletas voltaram com a cabeça muito boa, muito boa. O nível de intensidade dos treinos físicos é altíssimo, o nível de atenção na parte tática está sendo altíssimo, o nível técnico tático no geral aumentou, está bem alto e a gente espera aí ter grandes resultados aí nas próximas competições. Eu não sei qual é a primeira que vai iniciar, se é a Série B, se é a Copa do Nordeste, o Campeonato Alagoano, eu sei que a gente está se preparando aí de maneira bem bacana para dar muitas alegrias aí para o torcedor azulino. E dá para observar isso mesmo, a gente vê que a intensidade dos treinos está bem alta, os atletas com a sede muito grande dessa volta, principalmente pela ausência que teve desse período sem atividade ali, com bola, com os colegas, enfim, a própria comissão técnica, os funcionários, todos trabalham com muita vontade e eficácia. A gente vai iniciar a segunda rodada e derradeira com o Arnel Oliveira. O Arnel, pode fazer seu segundo questionamento aí para o Márcio. Márcio, com relação a essa iniciativa do técnico dentro de campo, na área técnica ali de comandar o time, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, tem momentos que você é o cara que é ouvido também, já teve um momento que você foi o responsável pela mudança tática do time ou a palavra final é realmente do treinador, até que ponto pesa a opinião do assistente técnico com relação a mudança tática ou a mudança de algum jogador que é necessário para mudar também o jogo. Creio que às vezes é uma decisão que o técnico tem que compartilhar com você, né? O nome já diz auxiliar, né? Eu estou ali para auxiliá-lo, né? E a última palavra é do Eduardo. Todas as decisões, ela é tomada, a palavra final é do Eduardo. Eu posso eliminar toda a liberdade do mundo para emitir minha opinião em relação à formação tática, à escalação do time. eu tenho toda a liberdade do mundo com o Eduardo. A gente tem uma sintonia muito bacana e eu sei me colocar no meu lugar. Graças a Deus eu tenho tido prudência e paciência porque às vezes eu brinco com os atletas e falo assim vocês pensam que ser auxiliar é fácil? Não é fácil, não. Então, assim, a gente graças a Deus eu e o Eduardo temos uma sintonia muito boa e o diálogo é sempre aberto ele sempre abre para ouvir ideias não só minha mas como do Caio do Jacó da comissão técnica em geral ele está sempre aberto ao diálogo e a novas ideias e o papel do auxiliar é esse dar tranquilidade para o treinador eu sempre procuro quando ali no calor do jogo às vezes eu percebo quando o Eduardo está tenso está nervoso com alguma situação eu tento passar tranquilidade para ele até para ele refletir melhor nas decisões às vezes tem uma mudança que ele vai fazer que eu vejo que eu posso colocar uma ideia para ele eu falo só para você pensar o que você acha disso aqui aí ele dá aquela pensada e toma a decisão então eu tento ser o mais discreto possível mas sempre sem ficar em cima do muro dando a minha opinião falando aquilo que penso claro que tentando achar a hora certa o momento certo e é isso a gente tem uma sintonia muito boa eu não vivo dentro da casa do Eduardo e o Eduardo vive dentro da minha casa mas a gente tem um respeito uma afinidade muito bacana muito bacana mesmo e o Eduardo tem muito do 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 pai dele está no DNA dele ele é um estudioso o Eduardo vive o futebol ele estuda ele estuda de verdade e e assim eu já conhecia a linha de trabalho do pai dele que eu fui atleta do pai dele e vejo muitas coisas né que eu vivi lá com o pai dele e que eu vejo que ele coloca hoje também no trabalho dele e é gratificante participar disso tudo isso aí Marcio Goiano duas gerações aí com a família batida o Arne está branco né cara o Arne está branco pra caramba ele era moreno agora está bem clarinho olha só é é é fechar a praia ele disse é é mas é nesse nesse contexto aí que você respondeu é é em resumo assim é você está ali naquele momento que o treinador está enxergando uma coisa e você abre o olho dele para outra coisa é isso aí então basicamente essa é a função ali do do Marcio com o Eduardo é Jean Nascimento sua segunda e derradeira pergunta para o Marcio é Marcio eu queria saber sua visão enquanto ex-atleta das adaptações dos veteranos vamos falar assim o pessoal que já passou dos 30 32 anos ali não é a mesma coisa do jogador de 20 21 anos dessa retomada principalmente na transição entre o home training e o campo queria que você me contasse como foi a experiência a avaliação desses jogadores um pouquinho mais velhos foi positivo teve algum problema muscular não teve queria que você me contasse explicasse como foi essa transição também iniciando o home training como foi a adaptação deles para o home training e depois para o campo você falou dos mais velhos aí né os nossos velhinhos eles se cuidam bastante todos eles aí os que estão acima de 30 anos estão dando exemplos só exemplo bom para os mais novos e hoje os treinos são melhores as condições de treino são melhores do que quando eu jogava jogava os campos não tinha a qualidade que tem hoje o material o tênis hoje está tudo melhor tanto é que tem atleta com 38 anos 40 anos de idade e os caras estão jogando futebol ainda e os nossos atletas acima de 30 anos voltaram muito bem muito bem mesmo assim tem dado uma resposta muito boa e eu sempre converso com eles que ninguém conhece o teu corpo como você então é é se cuidar se o treino está se as pernas pesou estou cansado já deu para mim tem que falar para o preparador físico tem que falar para o Eduardo me chamar se não quer falar direto para o Eduardo me chama o atleta tem que ter essa inteligência porque quando você passa dos 30 e quando você passa dos 32 então você já começa a ter uma visão de treinador todo atleta principalmente os mais responsáveis ele já começa a ver o jogo diferente ele já começa a fazer uma análise tática do jogo de verdade e esses atletas eles têm que entender que às vezes você com 35 anos 36 anos você não vai conseguir jogar três jogos seguidos tipo domingo quarta e domingo não vai não vai conseguir porque o jogo hoje está muito ele está muito mais rápido as distâncias se não me engano se você percorrer é maior a parte física evoluiu muito hoje o jogo vejo que o jogo hoje em dia está mais físico está mais está mais corrido e esses atletas que acima dos 33 32 33 anos de idade tem que ter essa consciência porque o cara que é competitivo ele pode ter 36 anos de idade ele quer jogar ele quer jogar quer participar de todos os jogos não quer entrar durante o jogo quer iniciar jogando e às vezes a comissão mostra para ele que o mais benéfico para ele é ou entrar durante o jogo ou jogar um tempo fazer o máximo de tempo possível em alto nível isso é o que a gente tenta mostrar para os atletas de maior idade que já estão na reta final da carreira e eu passei por isso e um dia eu teve um atleta que me perguntou porque que eu parei de jogar com 34 anos de idade aí eu respondi para ele eu falei assim porque eu percebi que eu já estava querendo virar treinador e que eu já não estava aceitando às vezes jogava um atleta de 22 anos como você falou no meu lugar e eu via que ele tinha força mas não tinha a leitura de jogo que eu tinha só que eu não tinha a força que ele tinha né então aí quando eu identifiquei esse momento que eu já estava vendo como um treinador e incomodado de ficar no banco ou jogando um jogo fica outro de fora eu já não começava a querer entender isso eu falei não chega é hora de eu parar né aí foi o que eu fiz né então assim é o atleta de que está na reta final da carreira ele tem que ter muita inteligência e sabedoria porque ele é útil tanto dentro do campo como fora do campo são peças fundamentais para orientar os mais novos né os mais empolgados né é mostrar o caminho certo para os mais novos e na parte tática também de estar conversando com a gente que o Eduardo fala direto não quer vir conversar comigo trocar uma ideia comigo ele dá a liberdade é fala com o Márcio fala com o Jacó fala com o Caio fala com o Gustavo que é o nosso treinador de goleiro se tem alguma ideia se percebe alguma ideia que a gente possa implantar no time é só chegar e falar e a gente vai não tem dono da verdade né então esses atletas mais experientes assim os nossos tem nos ajudado e muito eu não vou citar nomes porque talvez eu esqueça de algum e vou ser injusto mas todos os nossos atletas de maioridade voltaram muito bem e estão nos ajudando e muito muito mesmo um exemplo disso aí que você falou eu lembro que quando o Márcio Araújo chegou a gente já estava quase nesse início de pandemia e o pessoal da imprensa não teve oportunidade de acompanhar ele realmente assim em um treino o nível de intensidade dele apesar de uma idade um pouco mais elevada é um nível de intensidade muito alto então exemplifica bem isso que você disse Fernando Paiva pode fazer sua derradeira pergunta aí para o Márcio olha Matheus minha pergunta agora para o Márcio como a gente infelizmente por enquanto não consegue acompanhar no loco os treinos eu queria saber dele como é que tem sido essa periodização dos treinos como é que ele tem junto com o Eduardo logicamente planejado a sequência de semanas e até meses do treinamento do planejamento e falar também como é que tem sido essa volta principalmente no aspecto técnico porque a gente sabe que três meses tem jogador que ficou três meses sem conseguir botar calçar uma chuteira tocar numa bola então a gente sabe que é bem complicado um mês já é complicado três meses é mais ainda queria que você falasse sobre esses dois momentos nós retornamos com quatro grupos o grupo dos goleiros e o restante do elenco foram divididos em três grupos e o retorno foi quase como voltar a andar vem as avaliações aí vem os treinos mais focados na parte física o contato igual você falou quase três meses sem colocar uma chuteira no pé até a gente da comissão ficou com o pé dolorido de colocar um tênis ali para dar o treino imagine os atletas então foi assim um passo de cada vez a gente dividiu o grupo dos atacantes o grupo dos volantes e meia o grupo dos defensores todos os treinos são estudados e na medida do possível colocado a parte tática junto já para a gente tendo um desenho do que vai ser feito quando unir o elenco inteiro para treinar num horário só então foi muito estudado isso nessa divisão de grupos e assim tem sido uma resposta muito boa muito boa mesmo quando estava só os atacantes o grupo dos atacantes a gente nota hoje que eles evoluíram na questão de marcação de fazer a pressão quando perde a bola no ataque a famosa pressão pós-perda a gente está melhorando muito isso aí muito mesmo a gente tem colocado os treinos para provocar isso essa reação nos atacantes quando ele perde a bola para o zagueiro para o lateral já dá aquela pressão lá no ataque aquela pressão alta lá e a resposta tem sido muito boa eu creio que o torcedor vai vai gostar vai gostar apesar de não ele não estará no estádio né a princípio mas quem assistiu os jogos aí do CSA na sequência vai ver uma equipe muito muito forte taticamente tecnicamente e fisicamente também vai ter uma equipe que vai brigar pelo acesso e pelo título da série B isso aí eu não tenho dúvidas que lá no final nós vamos nós seremos muito felizes aí né show de bola show de bola o Max se você estiver me ouvindo aí por favor abre o seu áudio o seu vídeo pra gente poder finalizar aí sua participação com o Márcio beleza tô aqui tá aí show de bola vamos lá valeu Matheus Márcio minha última pergunta é o seguinte do ponto de vista aí que a gente tem ainda uma janela pra contratações e já vem se especulando aí algumas peças pra serem contratadas qual é a tua participação nisso né e sem querer lógico às vezes é meio chato né falar já que temos várias peças no clube mas que peças são importantes pro esquema tático que vocês vêm montando você e Eduardo vêm montando que peças faltariam ainda pra compor o elenco né não vou dizer que vai roubar o lugar de alguém mas pra compor realmente né pra ter um elenco de não só de 11 mas de 22 jogadores ao dispor de vocês ali pra se encaixar no esquema tático de vocês que peças aí vocês já estão de olho e qual é a tua participação nisso daí questão de contratação o Real Madrid se reforça o Flamengo com o elenco que tem busca qualificar cada vez mais o elenco e o CSA não é diferente né e você falou bem aí que não é pra tomar o lugar de ninguém é pra elevar o nível técnico e tático do nosso time né não vou citar nomes e nem posição mas você perguntou sobre a minha participação a gente tá sempre conversando né eu e o Eduardo a comissão técnica ela tá sempre se reunindo né com a diretoria né pra achar é o melhor nome não significa que toda contratação que você faz você vai acertar às vezes você contrata um atleta e fala assim não esse vem pra ser o titular e às vezes o cara chega joga um dois três jogos não responde e aquele que já estava no elenco se sente incomodado e começa a acreditar que ele pode ser o titular porque que eu tava aqui aí chega um reforço eu reforço não dá resposta quem vai jogar sou eu e às vezes o cara que já tá no elenco acaba jogando né mas o CSA tá buscando com certeza tá buscando qualificar cada vez mais o elenco pra gente ter peças de reposição o atleta tá suspenso e quem vai entrar no lugar dele vai manter o nível né ou no mínimo chegar próximo daquele nível que o time vinha desenvolvendo e o CSA com certeza vai vai se reforçar quem vai chegar vai se adaptar muito bem porque a gente tem um grupo muito bacana de atletas do bem né todos os atletas que chegam é muito bem recebido né depois que nós chegamos aqui veio o Março né só me engano veio o Março Araújo três dias que o Março tava aqui parecia que tinha tinha um ano que já tava junto com a gente né o Andrigo também chegou foi muito bem recebido adaptação muito rápida e quem vier aí os reforços que vierem pra sequência do ano aí né e até até onde a gente sabe o brasileiro vai até fevereiro né vai vir pra qualificar cada vez mais o elenco e e a atenção da comissão técnica do Eduardo do Minha do Caio do Gustavo do Jacó de todos da comissão técnica ela é igualitária quem joga tem a atenção quem não joga tem a mesma atenção né o treino é pra todos né feliz daqueles que os atletas que é se concentra mais na hora do treino que se dedica mais esses é os que estão que estão na frente e se a gente tem um elenco aí com 30 atletas pode ter o número que tiver a atenção ela vai ser igual pra todos e a comissão né o Eduardo principalmente o Eduardo acredita em todos eu tive vários treinadores aí e tem um ditado que é o mais certo no dia que o treinador o auxiliar o preparador físico parar de de cobrar do atleta esse atleta pode ter certeza que ele ele já não é mais prioridade tipo assim já não já não faz parte mais de um é de prioridade não eu posso contar com esse cara né e o Eduardo não o Eduardo acredita sempre desde o atleta mais jovem ao mais velho do grupo tá sempre acreditando e sempre esperando uma resposta positiva deles a gente já vai finalizar a participação do Márcio a gente já vai posicionar posicionar ele aqui em boxe o Fernando Paiva me fez uma última pergunta Fernando finaliza a participação do Márcio aí com o seu último questionamento valeu Matheus a minha pergunta já até citou um pouquinho numa das perguntas numa das respostas perdão é sobre essa relação com o Nelsinho e com o Eduardo queria que você falasse as principais diferenças e semelhanças entre os dois da família de Batista como o Matheus brincou não tem assim cada um tem o seu estilo né Eduardo mais jovem né Eduardo pega um perfil de atleta diferente do que o Nelsinho pegou né o Nelsinho pegou aquela geração geração lá a geração dos anos 80 dos anos 90 aí né 2000 que era um perfil diferente de atleta eu não sei não sei não dá pra pra mensurar assim qual é a diferença mas os atletas aí dos anos 90 tecnicamente tinha eu vejo assim que tinha maiores recursos técnicos né e os contratos eu falo muito que o que mais protege o atleta são os contratos que são feitos nos anos 80 nos anos 90 não existia contrato praticamente não existia contrato de 5 anos os clubes não faziam né hoje os clubes fazem o mínimo de contrato aí a maior parte o mínimo é de 2 3 anos né lá nos anos 80 nos anos 90 até 2000 e pouco aí os clubes demitiam o atleta eles eram obrigados a pagar no máximo 50% do que o atleta tinha a receber hoje se o clube demitiu o atleta ele tem que pagar tudo né e isso traz um conforto para o atleta entre aspas ali tem um tem um alguns é alguns se acomodam né ficam seguros né com o contrato e é justo né muito justo então tipo lá o Nelsinho pegou uma geração onde tinha que dar a vida o jogador ele tinha que fazer o contrato de um ano o cara tinha que ir jogar muito para o clube no final do ano renovar o contrato dele já o Eduardo pega uma geração é com outro perfil né com outro com outro pensamento aí né que tem atleta que tem grandes contratos ele está sempre motivado e tem atleta que se acomoda então essa essa é uma das diferenças assim que o o Eduardo ele ele tem que se virar nos 30 né nós temos que nos virar nos 30 para estar motivando esses caras que tem grandes contratos contratos longo para estar motivando esse atleta né mas assim fazendo um comparativo do do Nelsinho com o Eduardo eu vejo muito eles são muito parecidos muito mesmo e assim em todos os aspectos a honestidade o olho no olho o Nelsinho era um cara que ele não ficava cercando para falar nada para você ele chegava e falava o que ele pensava para você a verdade o porquê você não está jogando o Eduardo tem isso também o Eduardo é um cara muito honesto vocês nunca vão ouvir vocês nunca ouviram ninguém falar nada de desonestidade do Nelsinho e jamais vão ouvir do Eduardo também porque é um cara olho no olho é um cara sincero às vezes o atleta fica chateado porque a verdade às vezes incomoda muita gente né e o Eduardo é um cara super sincero e qualquer atleta que trabalhou com ele sabe que o cara pode ter ficado o atleta ele tem o direito de ficar chateado quando ele fica de fora ele não pode deixar de treinar de trabalhar né e se o Eduardo errar quando eu era atleta do Nelsinho ele falava isso eu acredito muito nisso sempre acreditei se errar foi tentando acertar não foi tentando prejudicar A, B ou C foi tentando acertar então essa eu vejo muito nos dois essa questão da competência né de ser estudioso no futebol e da honestidade isso eles se parecem demais show de bola Marcio agradeço a sua participação o professor Caio Gili preparador físico do Azulão já está se posicionando aqui ao meu lado para poder iniciar essa rodada de perguntas eu quero agradecer ao Max Cavalcanti que ele já teve que se deslocar já teve que se deslocar para para o Acta e já deixou a nossa live o Arne bom dia pode deixar seu primeiro questionamento aí para o Caio Olá Caio bom dia tudo bem com você um grande abraço né muito sucesso aí primeiro contato que a gente tem através de coletiva mas nós fizemos o trabalho nós acompanhamos o trabalho também durante o trabalho feito através do sistema que vocês montaram virtualmente durante essa preparação Caio Guilho eu queria que você falasse nesse momento sobre dois jogadores que ainda não estrearam como é que eles se encontram para esse momento já que o técnico Eduardo Batista pretende já manter o time ou ter uma base nos próximos dias visando a próxima competição não sei se o alagoano já com o brasileiro que tem praticamente data definida eu falo do Andrigo e do Márcio Araújo fisicamente esses jogadores estão bem ficam à disposição no mesmo nível que os outros jogadores bom dia mais uma vez prazer em falar com você a gente trocou várias ideias durante esse período de afastamento de quarentena vou falar do grupo estendendo para esses dois atletas o Márcio já citou aqui na conversa com vocês de maneira geral o grupo se apresentou em condições adequadas de médio pra bom eu diria até que em alguns casos muito superior a reapresentação lá de janeiro comparando os dados mesmo a gente não estando aqui ainda a gente compara os dados e nós tivemos uma melhora nesse sentido então a pergunta desses dois atletas que você se referiu eu acho que eu posso estender isso ao grupo não é maneira geral nada a gente pode generalizar nem pra menos ou nem pra mais tem atletas que estão realmente abaixo em algumas capacidades algumas capacidades e outros acima o Andrigo eu posso citar pra você que chegou numa condição muito melhor do que quando ele saiu do CSA até porque quando ele chegou aqui com a gente ele estava há três meses sem atividade não tinha tido atividade no ano de 2020 então eu posso falar que o nível físico dele está melhor do que quando ele saiu e o Márcio falando dele em especial é um jogador muito experiente tem uma condição física invejável se você pegar o histórico de carreira dele nos últimos oito anos é um atleta que jogou de 55 a 60 partidas ano em nível alto então isso não é pra qualquer atleta e eu não vejo problema nenhum nesse sentido vamos pro segundo participante Jean Nascimento bom dia pode fazer seu primeiro questionamento aí pro Caio bom dia Caio bom dia pessoal novamente Caio lá no começo da pandemia a gente vivia um cenário de muitas incertezas acredito que no futebol também não saberia como agir quais treinos aplicar até que o CSA assim como outros clubes implantou o home training eu queria que você explicasse na parte física que foi o carro-chefe desse tipo de treinamento como é que foi implantar no CSA esse novo jeito de treino novo módulo teve alguma dificuldade lá no seu planejamento com o Eduardo com o Márcio toda a comissão técnica queria que você externasse isso pra gente apontasse o lado positivo e negativo desse momento lá no começo de muitas incertejas bom dia Jean no início a gente não sabia lidar direito com a situação até propriamente o treino que eu ficava ali com eles no início pra mim foi difícil também em como eu me colocar com câmera com computador cair a internet e tinha toda essa dificuldade além de dessa desse treino através da internet ali onde estávamos todos presentes tinham os treinos que eu ministrava passava pra eles então tinha toda semana tinha um programa de treino que eu mandava mandava um pdf pra eles e lá estava escrito segunda, terça o que era pra ser feito qual capacidade física era principal naquela sessão naquela orientação e aí quando o treino tinham exercícios descritos eu tentava desenhar o exercício e aí a gente começava a ter os desencontros tinha atleta que me ligava ou me mandava mensagem normalmente me ligava Caio eu não tenho espaço suficiente pra fazer isso aí o que que você tem aí eu tenho 30 20 metros de espaço então vamos tentar fazer dessa maneira ah Caio eu não tenho onde correr ah eu tenho uma bicicleta então vamos fazer tentar fazer dessa maneira mas de modo geral de modo geral os estímulos dados foi pra tentar manter a condição física geral pense nisso é uma condição física de de saúde geral é tentando em muito sempre o controle do peso da composição corporal pra que não não tivéssemos um aumento muito abrupto tendo em vista que a gente é podia chegar aqui se reapresentar e jogar em 15 dias a gente não sabia disso e nós tínhamos uma preocupação muito grande nesse sentido o atleta que chega com uma composição corporal inadequada e que ele esteja muito acima ou muito abaixo isso demanda um certo tempo pra entrar nos padrões de normalidade e dentro desse tempo quanto mais isso tá fora mais a gente arrisca ele a um algum tipo de lesão muscular ou que seja articular pela sobrecarga e também ele não vai atingir o nível adequado de performance dentro do que a gente acredita de tempo então esse treino à distância um dos objetivos principais foi esse em relação aos métodos ah mas eu sou a favor de corrida eu sou a favor de areia eu sou a favor enfim muitas vezes alguns me procuraram professor eu tenho um personal aqui disponível que tem um espaço legal que me pode fornecer uma gama maior de exercícios o que que eu fazia eu incentivava que fizesse coisas nesse sentido desde que respeitasse as capacidades físicas que eu priorizasse então não vou citar nomes mas tinham atletas que tinham condições por exemplo de treinar a força e a potência de maneira muito legal e os que fizeram isso se representaram com esses níveis e indicadores muito altos então quer dizer eles vão sofrer muito menos agora no processo de retorno sendo que a força é uma capacidade condicionante para o desempenho então a a pauta geral foi nesse sentido já de tentar manter de forma geral mesmo sem o princípio da especificidade a condição física geral do atleta a gente vai agora com o Fernando Paiva da TV Gazeta Fernando pode fazer seu questionamento aí para o Caio bom dia Caio agradecer de novo ao Matheus eu queria que você falasse a gente soube que dois atletas tiveram lesões era até um cenário que era bem possível de acontecer a gente já tinha um pouco dessa ciência queria que você falasse a partir disso como é que tem sido esse trabalho de prevenção de lesão agora no campo a gente sabe que esses treinos virtuais foram fundamentais para essa prevenção também mas o campo que é o diferencial que realmente é o que conta mais queria que você falasse como é que tem sido esse trabalho principalmente de prevenção de lesão no campo bom dia bom dia Fernando tem algumas linhas de trabalho em relação aos trabalhos preventivos e eu acredito que o que mais se previne é o atleta estar forte é a capacidade de força como eu vou trabalhar a força aí é questão de método então tem os trabalhos proprioceptivos que eu designei para que a fisioterapia me auxiliasse até por conta dessa divisão de grupos enquanto a gente está no campo com o primeiro grupo o segundo está o grupo está no campo o outro vai estar chegando então eu fiz essa divisão e pedi para que a fisioterapia me ajudasse em relação a esses trabalhos de equilíbrio prevenção de instabilidade os próprios músculos estabilizadores que tem que a literatura mostra que são são exercícios ditos como preventivo mas o que eu realmente acredito que vá diminuir o risco de lesão é um atleta forte uma capacidade física força alta um detalhe que eu posso até te citar para a gente falar sobre especificidade eu li um artigo eu não me lembro qual que é a referência é um artigo científico não me lembro de citar não vou falar porque eu não lembro a referência da revista falando sobre o calçado a chuteira normalmente normalmente os atletas treinaram durante dois ou três meses vamos colocar dois meses com um tênis a sola do tênis ela é mais mole ela é mais flexível e nesse estudo falava-se da chuteira que ela é mais dura então poderiam haver um aumento do índice de lesões de facite da fáscia plantar em relação a tornozelo então até isso a gente tem que ter um cuidado mais minucioso respeitando os princípios do treino o princípio da sobrecarga da carga evoluir de maneira gradual tem o princípio da especificidade que é o praticar o desporto o Márcio já citou aqui os primeiros treinos os primeiros contatos com bola e o Márcio falou é reaprender a andar no sentido do futebol realmente foi isso eram exercícios sem demérito de escolinha que o atleta de futebol nem gosta de fazer toca, domina corre pra cá corre pra lá então a ideia do trabalho foi mais ou menos nesse sentido de ser gradual não foram o Renato foi uma lesão de joelho foi um trauma direto um contato ali travou a bola e o Giovani foi uma lesão muscular e não só tem eles ainda nós temos atletas com pequenos incômodos que não estão entregues ao departamento médico mas estão em manutenção constante e isso vai acontecer por conta desse tempo inativo então é tentar minimizar isso aí com os trabalhos como você disse preventivos e eu na minha opinião e é o que eu faço é a capacidade de força que pode diminuir isso a longo prazo e é o trabalho que também que é feito pela fisioterapia tem um trabalho preventivo também antes do treino até estava comentando isso ontem com o Castan Warner vamos abrir a segunda rodada vamos lá então trazer aí a segunda rodada eu queria saber do Guile qual estágio que os jogadores se encontram nesse momento e que você pode falar quem tem se destacado mais algum jogador que surpreende com a parte física dele tanto de velocidade esse retorno principalmente quem é que está melhor como é que você avalia esse momento algo que te surpreendeu principalmente Guilherme na verdade o grupo me surpreendeu em relação aos indicadores que foram avaliados eu esperava menos mesmo com com essa questão do treinamento a distância de eu encaminhar as planilhas de treino de eu saber que tinha jogador treinando para valer com o personal com pessoas auxiliando eu esperava indicadores menores e de maneira geral o grupo me surpreendeu positivamente tem exceções para baixo e tem exceções para cima que se apresentaram muito melhores do que do que se apresentaram na pré-temporada lá em janeiro em relação a organização do treino acho que até completando a pergunta anterior que eu podia ter falado uma das dificuldades que a gente tem em relação a organização é que nós não sabemos quando a gente vai jogar na conversa com o Márcio alguém fez alguma pergunta no sentido utilizando a palavra periodização periodização é a organização sistematizada do processo de treino quando eu não tenho uma data definida para eu competir é difícil a gente fazer isso então o que a gente pensou em três semanas em duas três semanas nós não vamos competir então vamos elevar de maneira geral as capacidades condicionantes para que se acontecesse a gente tivesse minimamente condicionado fisicamente então realmente teve um aumento de volume de trabalho em relação a distância em relação a tempo em relação a quantidade de exercício a intensidade foi aumentada de maneira mais gradual e a partir daqui pra frente a tendência é que os princípios realmente do jogo sejam estabelecidos de maneira mais natural em relação a condição física a parte física desculpa e mexendo mais com a potência e com a velocidade e o restante vai ficar como responsabilidade do trabalho com bola que vai condicionar o jogador propriamente dito acho que eu já falei com você em algumas conversas que nós tivemos por telefone dessa questão de não saber quando competir isso é a maior dificuldade na minha opinião de como organizar um processo de trabalho sistematizado porque a gente fica meio até onde eu posso levar essa fase geral e entrar com uma carga mais específica então isso realmente dificulta um pouquinho e a gente fica apreensivo será que eu posso estender isso aqui e aí chega um ofício e vocês vão jogar daqui cinco dias então tem essa situação que causa um pouco de dificuldade sim a gente vai inverter a sequência inicial agora vamos com o Fernando depois finaliza a rodada com o Jean Fernando Paiva com você obrigado Matheus obrigado ao Jean também por ter dado a oportunidade Caio o seguinte uma coisa que a gente falou até inicialmente antes de tudo começar sobre a questão do Neução como é que tem sido a estrutura principalmente na questão física a gente escuta bastante elogios voltados para essa parte de estrutura física que é aliada ao seu trabalho como é que você está vendo essa questão do novo seteiro do CSA eu tive possibilidade de trabalhar muito tempo num clube de São Paulo lá que eu tive possibilidade de jogar Série A duas vezes Série B acho que foram quatro vezes três e três o CSA hoje eu te falo sem sombra de dúvidas na parte física está entre os dez a quinze clubes da Série A e Série B tem uma condição de trabalho excelente e é claro que eu fico feliz de chegar lá numa academia espaçosa que eu tenho espaço para trabalhar que eu tenho material que eu tenho barra e tudo mais eu tenho um ambiente arejado é gostoso de ficar lá dentro hoje eu não posso ficar muito dentro da sala teve até uma dificuldade de um treino de musculação é um treino de academia o treino é musculação força geral de como você é a nomenclatura e nós tivemos que levar todo o material para o campo era barra era anilha era banco exercícios de barra livre e aí eu falei se chover danou tudo como é que eu vou fazer o treino porque tinham três grupos se chover no meio aí um grupo não vai conseguir treinar igual ao outro então mas voltando um pouquinho a academia é excelente a fisioterapia é muito boa vão ser construídas banheiras para os recursos de água quente e água fria a crioterapia em local estratégico que vai facilitar muito a vida dos atletas a estrutura de vestiário é muito boa e aí a gente não pode fugir disso o preparador físico quer puxar o lado da academia não o principal do futebol é o campo e os campos deram muito mais condição de trabalho do que em relação ao mutange claro que o mutange é a essência do CSA está totalmente ligado mas os campos de trabalho deram uma condição excelente de trabalho e isso também reflete na questão da prevenção de lesão um campo melhor é menos dor nas articulações é menos dor muscular então de maneira positiva a gente sempre colhe frutos melhores e a gente tem que pensar que é o ano todo isso são sei lá 4, 5 semanas de treino porque a gente não sabe quando vai competir mas uma temporada regular do futebol ela dura de 47 a 48 semanas direto então é normal que ali depois da trigésima 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 semana comece a aparecer dor no joelho dor no quadril dor nas costas campo duro é muito comum ter facite tendinite asites todas aí que são os esforços por esforço repetido então eu acho que o CSA apesar de ter saído do Mutange que tem essa ligação aí sentimental não sei se a palavra é essa mas em relação a condição do trabalho ele levou muito sim ligação sentimental histórica é isso aí é isso aí sem dúvida nenhuma a nossa nova casa tá muito bonita e conforme as coisas forem voltando a normal de comparecer lá e conhecer mais de perto Jean vamos fechar vamos fechar vamos fechar essa rodada e é contigo aí a minha dúvida agora é em relação a integração com o Eduardo e aproveitando a presença do Márcio também dá assim a passagem dos treinamentos físicos para os treinamentos técnicos já existe algum planejamento isso já está acontecendo como é que está essa situação quais são os aspectos que vocês estão trabalhando já para o jogador não sentir aquele impacto gigantesco ao iniciar o trabalho assim mais forte com a bola devido ao tempo de paralisação hoje foi um pouco atípico eu já trabalhei com o Eduardo e a terceira vez que eu trabalho com ele a gente priorizava sempre desenvolver as capacidades metabólicas ou as capacidades de resistência seja ela aeróbia ou anaeróbia resistência de jogo de forma geral no processo integrado com bola então através dos jogos sejam eles pequenos jogos os jogos mais específicos e por conta desse distanciamento isso se nós tivemos um pouquinho de dificuldade nesse sentido e de maneira nesse modelo anterior que eu estou citando eu praticamente me cuidava da força que são os exercícios que vão entrar relacionados aos aspectos neuromusculares força velocidade potência e os próprios trabalhos preventivos que podem ser encaixados aí dentro dessa gama de exercícios como teve a questão do distanciamento que a gente não podia colocar os exercícios de enfrentamento ou de jogos a gente tentou criar até para o atleta desde o início começar ter o contato com a bola exercícios onde fizesse o passe e tivessem corridas que sustentassem as distâncias e velocidades que a gente previa para o treino para ter os volumes de trabalho adequado vou te dar um exemplo prático Caio quanto que nessa sessão a gente prevê a gente prevê que percorra de 3 a 4 quilômetros e aí junto ao Kleber o fisiologista tem um sistema de controle online em tempo real a gente ia monitorando essas ideias de trabalho mas tentando o tempo todo que o atleta ou o tempo todo não o máximo de tempo possível que nesses exercícios de resistência o atleta utilizasse a bola que fosse com um passe ou com uma condução de bola tiveram exercícios complementares de corrida o próprio circuito mas em geral a gente tentou fazer dessa maneira eu não acredito que vá ter tanto impacto na hora que a gente transferir porque a gente já começou a fazer nesses últimos dias os pequenos joguinhos os quadradinhos os bobinhos em forma de bobinho que não é bem bobinho tem algumas regras determinadas em relação a marcação e tudo mais nesse sentido então acho que a progressão do tamanho do campo não vai ter muita dificuldade não show de bola a gente já fez a segunda rodada tem alguém com mais algum questionamento a gente já pode finalizar a participação do Caio eu tenho fecha eu queria saber do Guilherme a questão do aperto de calendário que se planeja jogos com tempo menor para o outro do que o habitual viagens que possam ocorrer às vezes tudo isso causa até estresse isso não causa por exemplo não é preocupante para a imunidade do jogador apesar de ele ser atleta isso não reduz o pouco a imunidade dele ele ficasse vulnerável a infecções principalmente esse tipo de planejamento que se faz de datas de viagens muito apertado Guilherme eu acredito que sim até o o próprio aumento do treinamento da carga de trabalho ela ela diminui a imunidade de maneira aguda é comum quando você aumenta muito a carga de treino você tem as infecções de garganta as infecções do trato da via aérea superior é bem comum isso acontecer e eu acredito que a sua a sua colocação faz todo sentido mas é aí é uma uma situação que eu eu procuro não não ficar dando como vamos dizer não ficar enfatizando porque a gente sabe que isso vai acontecer né a gente sabe que as as dificuldades em relação às viagens e a ao aperto do calendário vão acontecer eu acredito que se começar na data que a CBF citou ali entre dia 9 dia 15 de agosto e realmente for até fevereiro para as equipes que jogam só a competição do brasileiro não vai ficar tão apertado eu fiz as contas vai dar em média de acho que são 20 24 ou 25 semanas mais ou menos desculpa 27 ou 28 semanas até o fim do brasileiro pensando que a gente tem 38 datas vai jogar aí quarta domingo quarta domingo quarta quarta e aí folga uma semana toda sendo assim eu acredito que não ficaria tão pesado não que é em média de 6 jogos no mês joga duas semanas direto abre uma joga duas abre uma se fosse nesse sentido claro que é difícil por conta de transmissão de TV e tudo mais então as datas eu acredito que sejam comum assim você jogar terça sexta terça sexta e depois ficar 10 dias sem jogar acontece isso muito na série B e uma questão aqui que é nova para mim mas eu já anotei a malha aérea aqui de Maceió é uma malha aérea complicada então acho que a sua colocação é bem pertinente nesse sentido a gente agradece ao professor Caio ao Márcio por essa participação aos colegas que compareceram a mais essa coletiva de imprensa de resto também a gente quer agradecer o pessoal aqui da Pay Live que mais uma vez nos recebeu super bem quem puder se inscreva aí no nosso canal do Youtube e vamos para a frente o CSA está trabalhando e sem dúvida nenhuma vem coisa boa nessa temporada para a gente um abraço e bom dia a todos e aí o CSA está trabalhando Obrigado.